A ação aconteceu nesta segunda-feira no bairro Central Park. Foram apreendidas duas armas de fogo, maconha, cocaína, oito celulares, 15 mil reais em dinheiro, pássaros silvestres, balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A polícia chegou até o local durante diligência ao bairro após receber uma denúncia de que um veículo furtado estaria escondido em uma oficina. Foi então quando os agentes encontraram todo o material que pode ser oriundo de furtos e roubos entregues ao suspeito durante a comercialização de entorpecentes. Esta foi a sexta etapa da operação realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, a DEIC, com foco principalmente em crimes patrimoniais, que visa a retirada de criminosos das ruas em Cachoeiro, com foco principalmente em crimes de roubo com uso de arma de fogo. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.